Você sofre com inchaço, má digestão, aqueles gases que não te largam, aquele refluxo, aquela azia? Você sabe o que define a sua saúde intestinal e a sua imunidade? Então vem comigo que você vai entender a razão pela qual talvez você tenha o sistema gastrointestinal mais sensível, mais fragilizado. Vem comigo que você vai entender esse vídeo é pra você se você tem esses sintomas. Vem comigo, meu nome é Karina Palatini, que eu tô aqui pra te ajudar a ter uma vida mais feliz e mais saudável. Vamos lá entender um pouquinho. Será que o seu nascimento, a forma como você nasceu, tem interferência na sua saúde intestinal até hoje? Então fica ligadinho, você vai entender por quê. Já deixa aqui seu like, já deixa aqui seu comentário. Se você sofre com esses sintomas de desconforto, trânsito intestinal bagunçado, deixa aqui embaixo. Se inscreve no canal e dá um likezinho e compartilha com quem precisa saber dessas informações, tá legal? Então vamos lá. A hora do seu nascimento interfere sim na sua saúde intestinal. Venha aqui descobrir como. Olha só, na hora do nascimento, os nenês, eles nascem praticamente com a microbiota zerada. Eles não têm microbiota intestinal. Aí você vai me perguntar. Karina, o que é microbiota intestinal? Microbiota intestinal é um conjunto de micro-organismos vivos que tem lá dentro do nosso intestino e foi considerado um órgão recentemente. Você sabe que dependendo do seu tamanho, a sua microbiota intestinal pode pesar até quase 3 quilos. Sim, é muito micro-organismos vivos lá dentro do seu intestino. Você tem mais micro-organismos vivos dentro do seu intestino do que no seu corpo inteiro. Você sabia disso? Pois é. E esse mundo que vive lá dentro do nosso intestino começa a ser formado na hora do nascimento. Então, como você nasceu interfere na formação da sua microbiota, na formação desse novo órgão que hoje é considerado um órgão que fica lá dentro do seu intestino, formado por trilhões de micro-organismos. E olha só, se você nasceu de parto cesariana ou de parto normal, faz diferença para a sua saúde intestinal e para a sua imunidade como um todo. Porque é nesse momento que começa a se formar essa microbiota intestinal. Quando o nenê passa pelo canal vaginal, ele começa a ter contato com bactérias, fungos, micro-organismos e assim formar a sua microbiota intestinal. Então, o tipo de parto é uma coisa muito importante. Outra coisa que influencia muito na sua saúde intestinal até a vida adulta é como você foi alimentado desde o início. Então, se você foi alimentado no peito, você tem uma flora intestinal muito mais variada, porque você consome ali aquela microbiota que já vem da sua mãe. E se você toma o leite de mamadeira, já de leite industrializado, a chance de você formar uma microbiota mais variada é menor. Outra coisa que interfere diretamente na qualidade da sua microbiota intestinal, na sua saúde gastrointestinal até a vida adulta, é o tempo de gestação. Então, se você nasceu prematuro, as chances de você ter uma microbiota mais frágil, menos variada, é maior do que um nenê que nasce no tempo certo. Outra coisa que interfere na qualidade da sua microbiota e na sua saúde intestinal é se você teve que tomar muito antibiótico quando você era pequeno ou se você teve que ficar internado na UTI logo quando era bebezinho, tudo isso também interfere na variedade de micro-organismos vivos de probióticos que você tem lá dentro do seu intestino. Quanto mais variedade de probióticos você tiver no seu intestino, mais saudável a criança vai ser. Você também tem tendência a ser um adulto mais saudável, com a questão gastrointestinal mais forte e com a sua imunidade melhor. Outra coisa que interfere diretamente na sua qualidade da sua microbiota, na variedade de probióticos que você tem dentro do seu intestino são os hábitos de higiene na mãe. Isso afeta diretamente a criança desde o nascimento e também, inclusive, o estresse da mãe. Quanto mais estressada, mais irregular e mais pobre fica a microbiota do nenê. Olha só, uma mãe que é mais alérgica, que é mais sensível, é legal durante a gestação ela já ir tomando cepas probióticas que ajudam a prevenir alergias para ela e, consequentemente, evitando que essa criança tenha os mesmos problemas que ela teve. Outra coisa legal é que quando a criança tem que tomar o nenê, tem que tomar antibiótico, é melhor ir prevenindo um desequilíbrio na microbiota intestinal. O que é isso? É uma desbiose. Fazendo o quê? Já dando probióticos antes dele tomar o antibiótico para que a microbiota intestinal não seja tão afetada. Então, colonizar o seu intestino com os probióticos certos desde antes do nascimento é fundamental para ter uma saúde gastrointestinal durante a sua vida inteira. Se você quiser saber como escolher o melhor probiótico para você, dá uma olhadinha aqui que tem o guia do probiótico que vai te ajudar e te ensinar a escolher o melhor probiótico para você, para o seu filho, para o seu marido, para toda a sua família. Deu para vocês entenderem que o tipo de parto, o tipo de alimentação, o tempo de gestação, o estresse da mãe, os hábitos de higiene e a modulação da sua microbiota intestinal com os probióticos certos fazem com que você tenha uma microbiota intestinal muito mais saudável, possui uma unidade muito melhor e muito menos problemas gastrointestinais durante toda a sua vida. Então, aprenda a escolher o melhor probiótico para você. Dá uma olhadinha aqui e não esquece de assinar o meu canal, compartilhar esse vídeo e até o próximo vídeo.